Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer Quem me somente quiser eu acorde, que ela vai querer Mais forte, mais forte, vem! Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube Quem me somente quiser eu acorde, que ela vai querer Ela não vai nenhum real, mais seu ator